Pra fazer aqui o bracinho, eu coloquei o tecido direito com direito aqui, risquei o molde do bracinho, agora vou costurar em volta toda sem deixar a abertura, todo costurado. E aqui já recortei, agora é só fazer, dobrar ela aqui no meio, separar também os tecidos, dar um pique, desvirar. E agora é só encher. A gente vai dar uns pontinhos, deixando bem fechadinho aqui, pra também não soltar o enchimento na hora que lavar. Pra fazer o pezinho também, eu coloquei o tecido duplo e risquei o pezinho duas vezes. Vou costurar em volta toda, deixando a abertura aqui em cima. Eu já recortei, é bom sempre dar um piquezinho aqui na curva. E aí é só a gente encher aqui esse pezinho. E aí é só fechar o pezinho aqui com os pontinhos. Dá uns pontinhos bem firmes aqui, mas não tem perigo de saltar esse enchimento. Para o rabo, eu fiz assim, peguei... Pro rabo, ó, vai ter uma marquinha nele, daqui pra baixo vai ser branco, e pra cima rosa. Então, corto lá um tecidinho, que dê pra colocar esse molde branco aqui em cima. Depois eu dobro essa parte, aí pego um tecidinho rosa, duplo também, pra quem cabe esse pedaço aqui pra gente costurar aqui. Agora aqui pra fazer o rabinho, vou juntar esses dois tecidos aqui e passar uma costura. Agora eu vou dobrar e riscar o molde do tecido aqui, ó. Deixando bem retinho aqui, costura com costura. Aí eu vou colocar o molde com esse risco do molde em cima da costura aqui, do branco. Aí eu vou riscar o molde aqui agora. Então, aqui eu já risquei, ó, o molde. E aí eu vou passar só a costura em volta toda, sem deixar a abertura. E agora pra desvirar, eu vou fazer um piquezinho bem rápido. Aqui na pontinha de cima aqui do rabo. Separar os tecidos, fazer um piquezinho. E aí eu vou desvirar por aqui. E aí ficou assim, aí vamos reservar. Pra fazer a roupinha aqui, eu cortei no tecido plush, é, uma faixa de 23 por 60 centímetros. E também cortei para o forro no tecido malha, pode ser malha fria ou malha de algodão, do mesmo tamanho. 23 por 60 centímetros. Aí aqui nós vamos fechar, né? Vou passar uma costurinha desse lado, no comprimento, e outra aqui embaixo. E aqui eu já passei a costurinha. Passei a costurinha nas duas laterais. Agora vamos desvirar. Aí agora aqui, eu vou passar uma costurinha de novo aqui, mais ou menos de um centímetro, pra gente passar um cordão aqui dentro depois. E embaixo também. Tá bem. Então aqui eu já passei a costurinha dos dois lados, em cima e embaixo. E agora a gente vai fechar aqui, direito com direito. Prendi o alfinete só pra ficar tudo justinho aqui, a costura em cima e embaixo. Prendi todo. Acertei. E aqui desse outro lado, vou medir de novo, 12 centímetros. Vou marcar. Deixar um alfinete aqui. Eu vou já cortar ele aqui. E aí nós vamos ter essas duas aberturas. Aí agora eu viro, ajustando essa costura aqui no meio. Venho aqui, pego esse cortezinho. Ajunto com a outra abertura de baixo. Costura com costura certinho. Vou colocar um alfinete aqui pra segurar. Vejo se tá tudo justo aqui em cima. Coloco também o alfinete. E aí aqui agora, vou só fechar a abertura aqui da perna. Vim com a costurinha, dando dois pontinhos e descer. Tomando cuidado aí pra costurar os quatro tecidos. E aí já ficou pronta aqui a bermudinha. Só vou abrir aqui agora no... Ficou um quadradinho aqui. Então vou dar um cortezinho pra um lado e para o outro. Pra quando desvirar ele não ficar encolhido. E agora nós vamos pegar o rabinho, né? Que tá com aquela abertura ainda. E vou dar uns pontinhos nele aqui pra fechar essa abertura. Na mão mesmo aqui. Vamos colocar aqui. Escolhendo a parte de trás. Essa que tem a costura aqui. Ela vai ficar pra trás. E aí a gente vem aqui acima um pouquinho da abertura. E vamos costurar. Fazendo um tri... Costurando um triângulo aqui. Tirar o tecido aqui de baixo. Pra não costurar as duas partes. Abrir ela. Vamos lá. E vou fazer a aberturinha pra passar essa fita aqui do ladinho da costura. Só um furinho aqui e aqui pra quando chegar no final também outro furinho. Aí aqui eu tenho uma agulha grossa, que dá pra passar a fita. Aí você pode colocar aí no grampo, no que você costuma passar aí, fita ou elástico. Aí a agulha eu vou passar ela com o fundo. Assim. Eu vou tirar, vou colocar o pezinho aqui. Ajeitar ele pra ficar certinho aqui pra frente. Assim. E aí vou amarrar bem forte. Amarrar bem forte mesmo, o máximo que você conseguir apertar. Dá uns dois ou três nós pra ficar bem firme. Cortar as pontes. Isso aqui como é fita, eu vou queimar aqui as pontinhas pra não desfiar. Aí eu joguei ele aqui pra dentro e distribuo direitinho esse franzido aqui. Pra ficar bonitinho assim. Aqui agora, apesar de ter amarrado bem forte, tá solto ainda o pezinho. Aí eu peguei uma linha de pêsseponto, que é uma linha bem forte, dupla, né? Fiz o nozinho. Eu vou passar alguns pontos de um lado para o outro. E volta toda. Tipo, vou esconder o nozinho aqui dentro. Aí eu faço um pontinho bem pequenininho aqui, ó, pra não aparecer. Passo pro outro lado, ó. De novo, bem pequenininho. Já tô ultrapassando no pezinho lá dentro, pra segurar ele. Então, eu passei mais ou menos uns três aqui na lateral. E agora, vou passar uns dois assim. Virar ele aqui pra frente. E vou passar uns dois pontos. Aí, agora ele já tá bem... Bem seguro aí dentro, ó. Bem costurado. Então, agora só vou arrematar aqui e esconder a pontinha da linha. Arrematei umas duas ou três vezes. Aí, a gente passa a linha assim pra esconder ela aí dentro, corta. Tá prontinho. Pezinho. E vou fazer isso no outro agora. E agora a roupinha já está pronta. Vou pegar, abrir ele certinho assim. E vou marcar aqui com o alfinete nas duas laterais. Vou medir em cada lateral cinco centímetros. Marcar aqui os cinco. De um lado e do outro. Aí, eu vou lá na máquina, vou fazer uma costurinha até os cinco centímetros. Dá um pontinho para o lado e voltar. Com um meio pezinho de máquina. Dos dois lados. Aqui eu já fiz a costurinha, ó. Fui lá, dei dois pontinhos e voltei. Aí, agora eu vou cortar aqui. Fazer uma aberturinha. Aí, você pode fazer um zigue-zaguezinho aqui também, ó. Pra fazer o acabamento. Porque agora, ó. Passei um pontinho zigue-zague aí pra fazer o acabamentozinho. Fica bonitinho. Aí, vamos abrir aqui pra passar a fita. Do mesmo jeito que passamos lá embaixo. Aí, eu vou abrir aqui do outro lado. Além de abrir nas quatro pontas, também já fiz cortinho aqui, ó. Porque não dá pra passar por causa da costura. Então, vou vir com a fita pular, passar aí. E sair aqui no outro. Vou fazer a mesma coisa, ó. Passar a fita até rodar tudo, chegar aqui. Já tô chegando no final. Aí, ó. Passou aqui, pulou aqui. Pronto. Tô com a fita aqui, ainda não vou cortar pra não desperdiçar a fita. Vou... Agora, eu vou pegar o bracinho dele e passar aqui. Nessa abertura. Dele ou dela. E aqui, a mesma coisa. Vamos... Passar na abertura. E agora, eu vou puxar... A fita aí, até apertar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tá errado, o braço é pra cá, sim. E agora já posso cortar a fita. É só amarrar bem apertadinho também. Finalizar deixando o nol aqui pro lado de dentro pra ficar escondidinho. E assim o corpinho da Nelinha já tá pronto. Agora a gente vai pra cabecinha. Pra fazer a raposinha nós vamos precisar desses todos os moldes aqui. E eu vou facilitar assim. Aí no molde eu vou depois fazer isso no computador pra deixar pra vocês. Tipo, vou juntar uma peça com a outra. Então, eu vou passar tracinhos com a cor. Então, vamos supor que eu escolhi uma cor verde. Eu passo tracinhos nessa peça verde e tracinho nessa verde. Aí você vai saber que o verde é pra juntar com o verde. Entendeu? Aqui, esses moldes é só um lado do bichinho. Então, você vai ter que fazer tudo duas vezes. Então, aqui vai ser assim. Aqui é o meio da cabeça. Aqui é a parte de trás da cabeça. Aí tem essa peça e essa que vai juntar aqui pra frente, que é a partezinha branca da boca. Aqui a gente vai emendar pro nariz, né? A pontinha do nariz. E a orelha, esse. Então, o tecido que eu vou tá usando são todos plush. Exceto o do narizinho, que o narizinho da bolinha não tem plush. Então, eu fiz na malha de camiseta aí. Malha fria. Só a bolinha do nariz e o forro também da roupinha pode ser na malha. Então, vamos lá. Aí, no molde eu vou deixar uma identificação das cores. Então, já risquei todos os moldes aqui pra adiantar. Então, é só fazer isso. Pega, faz de um lado, vira e risca do outro. Já risquei esse. Aí, aqui a parte de trás, mesma coisa. Já risquei pra um lado. Pra um lado e pro outro. Outra parte rosa. Já risquei os dois lados. Pra um lado e pro outro. O meio da cabeça, que é uma vez só. A orelha. Já coloquei tecido duplo, direito com direito. Uma parte rosa e uma branca. Já a orelha, ela não é retinha. Ela é curvada desse lado. Então, a gente risca uma e vira e risca outra. E a pontinha do nariz, que é uma vez só. Também já risquei aqui no branco. Aí, a bolinha, tipo lá no narizinho. Eu risquei. Esse que eu risquei na malha de camiseta. Aí, nessas peças aqui que são espelhadas. Eu vou só recortar elas. Deixando uma mais vizinha de meio centímetro. Que agora já recortei todas as peças. Então, vai ser assim. Vem dar essa aqui no meio. Juntar essa com essa. As duas peças brancas. Vou ficar aqui embaixo. Mais duas rosas. E aqui, na parte de trás da cabeça, as duas rosas também. Então, aqui nós vamos começar a costurar as peças. Antes de começar a costurar, eu vou precisar primeiro de já ter a orelha pronta. Então, aqui eu já costurei a orelha. Passei a costurinha no risco. E aí, é só recortar e desvirar. Então, aqui agora nós vamos começar a costurando aqui a parte da frente do rostinho. Aqui tem essa fundinha aqui. Então, vamos pegar e vamos abrir o tecido e costurar. Então, aqui agora eu viro para o lado direito. E aqui, nessa parte, nós vamos costurar a orelhinha. Aí, eu vou colocar ela com o tecido branco para frente. Assim. Colocar aqui para baixo. E aqui, em cima, na parte de cima, eu vou deixar meio centímetro. Assim. Só meio centímetro para depois costurar a outra peça. E vou passar uma costurinha de segurança aqui. Só para ela ficar paradinha aí no lugar. Então, aqui agora, vou pegar aquela outra parte, que é a pecinha de trás. Viu que ela tem um lado que é bem mais gordinho? Tem uma barriga e o outro mais reto? É o lado da barriga que eu vou colocar aqui. Em cima da orelha, ó. O lado arredondado. E aí, essa eu vou costurar até aqui em cima, ó. Não vou deixar o meio centímetro, não. Vou costurar até o topo. E aí, eu já formei aqui um lado do rostinho da raposa. E é só fazer a mesma coisa do outro lado, que eu já fiz aqui. Então, já temos aí os dois lados. Agora, o próximo é o meio da raposinha, né? O meio da cabeça. Eu vou juntar com aquele biquinho branco. Costurar. Agora, o próximo passo é pegar esse meio e juntar com essa lateral aqui, ó. Direito com direito. E aí, junta essas costuras bem certinhas aqui uma na outra. Uma bem em cima da outra, para o branco ficar com branco e rosa com rosa. Vou costurar esse pedacinho aqui, só para essa costurinha não sair do lugar. Eu vou tirar aqui, ó. E agora, eu costuro o restante até, ó. Vou costurar o restante daqui, passar por a orelhinha e até o final aqui da cabeça. Só cuida aqui, quando for passar na orelhinha, para dobrar ela para dentro, assim. Cuidar para não costurar ela. Passar só na lateralzinha. Esse molde, ele não vai até o final, ele vai mais ou menos até o meio da cabeça aqui. Aí, agora, é só a gente juntar aqui com a outra lateral. Junta de novo, costura com costura. E aqui embaixo, na próxima costura também. A gente vai juntar as duas costuras. Então, agora, eu já posso começar a costurar. Dessa costura de baixo, passar na cabeça toda, passar por a orelha. E até no final, deixando uma aberturazinha aqui para encher. Então, aí, presta atenção que... Então, vou mostrar aqui mais uma vez para você prestar atenção que... Olha lá, juntou. Tem aqui o final do molde e deixei essa aberturazinha aqui. Agora, eu vou desvirar. Desvirou e a cabecinha já está pronta. Agora, eu vou só encher. E aqui, a cabecinha já está cheinha, prontinha. Vou deixar a abertura aí para a gente fechar depois. Vou reservar. E agora, eu vou fazer aquele focinhozinho dela que fica aqui. Aí, já peguei o molde, risquei, recortei o círculo. Fiz os pontinhos de aniavo e agora vou só encher fazendo um fuxiquinho. Aí, ficou a bolinha assim. Então, depois a gente vai costurar. Então, vamos reservar também isso aqui. Aqui, agora a cabecinha, nós vamos deixar ela bem cheinha. E vamos fechar aqui a abertura com pontinhos. Esse tecidinho é bom que não precisa muito cuidado com os pontinhos, que ele esconde. Ele esconde bem os pontinhos. Agora, eu vou pegar a bolinha do nariz dele. E aí, a gente vai colocar aqui na junção dos tecidos, rosa e branco. Eu peguei uma agulha grande aqui. Vou enfiar ela aqui por baixo. Saí na costura. Aí, vou passar na bolinha. E voltar. E vou fazer a mesma coisa cruzando, agora, pro outro lado. Aí, dou uma puxadinha até ela ficar assim, firmezinha. Aí, vou prender aqui embaixo. E agora, com agulha pequena, um fio forte aí. Se você não tiver fio com esse ponto forte, pode ser linha de pipa. Essas linhas fortes, assim. Bem resistentes. Aí, eu vou vir passando aquele pontinho invisível em volta dela todinha. Quanto menor o pontinho você fizer, mais fechadinho ele vai ficar mais bonitinho, né? Vai ficar parecendo que tá colado. Você nem percebe que foi costurado. Então, sempre um pontinho no nariz e um pontinho lá. Então, sempre um pontinho no nariz e um pontinho não vai ficar mais bonitinho. E aí, vou fazer isso em volta toda. Aqui já cheguei no final. Aí, ficou assim, ó. Deixa bem apertadinho, dá uns arremates aí e esconde a linha. Agora, pra fazer o olhinho, tô fazendo com essa linha aqui, ó. Que é a linha de tricô. É aquela lã, né? Lã de tricô. Peguei ela, passei nessa agulha grande minha aqui. E vou fazer agora o olhinho com linha. Então, eu vou fazer mais ou menos assim, ó. Um aqui do lado do nariz, do lado dessa costura. Mais ou menos aqui. E o outro do lado da outra costura aqui. Então, eu vou passar a linha daqui pra lá. Aí, vou passar, segurar aqui com a mão esquerda a linha e vou dar dez voltas na agulha. Deixando um pouco a linha, deixando a linha um pouco folgada. Não pode deixar muito apertadinho na agulha. Então, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. E agora, eu vou colocar a agulha de volta do ladinho aqui e voltar lá pra baixo. Esse tanto de dez é bom pra ficar o olhinho assim, maiorzinho, ó. Se você quiser um olhinho menor, tem que pôr menos volta. Aí, como aqui tem só um nó de linha, pode ficar soltando. Então, a gente volta aqui e dá um pontinho em cima, assim. Eu faço até com dois, sabe? Eu faço um X em cima do nó. Porque daí não tem chance dele soltar. Aí, eu prendo esse e faço do mesmo jeito no outro. Aqui, eu já fiz os dois olhos. E agora, pra fazer a sobrancelha e a boquinha, eu vou usar essa linha aqui. Que é aquela da Cléia, né? Marrom, linha de crochê. Já coloquei aqui na agulha e vou fazer a sobrancelha agora. Só fazer um pontinho. Pincel do olho e do outro. Aí, agora eu vou fazer a boquinha dela com essa linha também. Sair aqui pertinho do nariz. Descer um pouquinho e fazer igual a boquinha de uste mesmo. Um ponto pra cá. E outro pra lá. Então, aqui agora é só costurar ela no corpinho. Colocar ela certinha aqui. E é bom sempre começar aqui da parte da frente. Pra ficar certinha a frente. Às vezes você vai costurando e aí vai ficando torto. O tecido anda. Aí, aqui na parte do bracinho, aí você pega um pontinho no bracinho. Aí faz uns três ou quatro prontos aqui no bracinho. Puxa, pra ela ficar coladinha assim no rosto. Aí, de novo, volta a costurar na roupinha. E assim, faz do mesmo jeito do outro lado. Costura assim, faz do mesmo jeito do outro lado e vou costurar em volta toda. Aqui eu já terminei, ó, de costurar toda. Então, tá prontinha aqui já a raposinha. Tá toda pronta. Agora, nós vamos fazer um lacinho pra pôr aqui na cabeça dela. Agora, aqui pra finalizar, eu peguei um pedacinho de plush branco. Então, uma largura mais ou menos dos quatro dedos. E um tamanho aqui que eu vou querer o laço. Então, nem fiz medida. Aí você faz aí o tamanho que você vai querer o lacinho. Aí, coloca uma ponta pra lá, outra pra cá. Vou passar duas costurinhas aqui nas laterais. Vamos desvirar. Agora, peguei uma tirinha aqui também do plush rosa. E vou passar a costurinha reta aqui na lateral dele. Daí eu viro ele assim, ó. A costura eu deixo pra baixo. Assim. E aí, eu passo aqui no meio. E aí, eu vou dar uns pontinhos aqui na mão mesmo. Aqui eu costurei, cortei o excesso aí do tecido e vou colocar aqui na orelhinha. E aqui também eu dou uns pontinhos. Dou um pontinho aqui e outro lá atrás da orelha. Aí, venho pro outro lado aqui e também dou outros três pontinhos. E aí, tá prontinha a reposinha finalizada.